Pessoal, já estou aqui em uma lista de cupom de desconto da Shopinfo atualizado para 2024. Eu vou deixar o link dos cupons da Shopinfo atualizado na descrição do vídeo. O link também está no comentário fixado. Então, se você clicar nos links aqui do nosso vídeo, você terá acesso a exatamente essa lista que eu estou agora de cupom de desconto, ofertas, promoções da Shopinfo. Lembrando que a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar como você usa o cupom, como é que você ganha o teu desconto, beleza? E detalhe muito importante, eu estou aqui no site do cupom.blog. Cupom.blog é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções, parceiro da Shopinfo. Então, por conta dessa parceria do cupom.blog com a Shopinfo, você tem acesso aqui todos os meses a cupom de desconto Shopinfo atualizado, link dos melhores descontos, as melhores ofertas, as melhores promoções da Shopinfo aqui na lista de descontos no site do cupom.blog. Então, tem um cupom aqui, tá? Que está dando, nesse momento, R$100,00 de desconto na Shopinfo. E para esse cupom estar funcionando, você clica aqui para ver o cupom, beleza? Clica em ver cupom. Ao clicar em ver cupom, cupom.blog te dá acesso ao cupom, tá? É esse cupom aqui, o AlexCupom. Aí você clica em copiar, ok? Clica em copiar. Depois que você copiou, você clica em vá para a loja. Clica em vá para a loja. E você será redirecionado para o site oficial da Shopinfo. E agora você pode estar aqui escolhendo um produto que custe acima de R$2.000, por exemplo, para estar ganhando o desconto do cupom. Então, pessoal, dei apenas um pequeno corte aqui no vídeo. Estava escolhendo um produto para comprar aqui na Shopinfo e fazer a demonstração do cupom. Então, eu vou comprar esse PC Gamer, AMD Ryzen 7, beleza? Está aqui o preço do PC. E aqui no checkout, eu coloquei o produto no carrinho. Veja que já tem um desconto da própria oferta do PC de R$284,00. Nós ainda vamos usar mais o cupom, tá? Então, veja aqui o preço... O preço total. No Pix, R$6.668,00. E no Aprazo, R$7.844,00. Vai dar um descontinho aqui. Então, aqui onde tem... Tem um cupom de desconto. Aqui pergunta. Código. Você cola o cupom, né? O cupom AlexCupom. Aí você clica em adicionar. E veja, ganhamos aqui R$100,00 de desconto. Veja, agora nós vamos estar economizando não mais R$284,00, e sim R$384,00, tá? Esse cupom está dando R$100,00 de desconto no momento na Shopinfo, beleza? Então, pode ser que vá chegar um novo cupom a qualquer momento para a Shopinfo. Pode ser que sim, tá? Então, por isso que é importante que você acesse os links aqui do nosso vídeo. Clica no link, então, do nosso vídeo para pegar acesso à lista de cupom de desconto da Shopinfo atualizado. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa muito like. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! E até um próximo vídeo.